Cuidaremos nesse bloco do indeferimento da petição inicial, beleza? Como a gente viu, compete ao juiz verificar os pressupostos processuais requisitos da petição inicial. E até se tem deficiência regularizável, o juiz chamará a parte autora para as de 15 dias a emenda, como nós vimos no bloco anterior. Mas se não houver a correta emenda da petição inicial, ou se a deficiência inviabilizar ali realmente a admissibilidade, o deferimento da petição inicial, o juiz de plano pode, por sentença, indeferir a petição inicial. É o ato de indeferimento. Eu não cito o réu, porque não há condições dessa petição ter ali o seu devido segmento, do processo ter o devido segmento. Então nós temos que enfrentar agora nesse bloco quais são os motivos que levam o juiz a esse indeferimento da petição inicial. Pode julgar por gentileza, está ali, olha. A petição inicial será indeferida. Por alguns motivos, eu vou pular propositadamente o primeiro e vou a esse segundo. Quando a parte for manifestamente ilegítima. Senhores, o que seria a figura de uma legitimidade? Quando que eu vou afirmar que uma parte é uma parte legítima para um determinado processo? Muito simples. Parte legítima é aquela que, em regra, está buscando o direito seu. Ou que tem autorização legal para buscar direito de outra pessoa. Pego o segundo exemplo. Ele, Ministério Público, tem autorização da lei para, em seu nome, Ministério Público, ser autor de uma ação individual. Buscando o interesse de uma pessoa, desde que essa pessoa seja um incapaz. Então o Ministério Público pode ser legítimo a solicitar para um incapaz, por exemplo, alimentos. Ok? Porque esse cidadão tem ali a incapacidade e ele, MP, exerce direito de ação, pode exercer buscando direito de incapazes. Ok? Então o Ministério Público está buscando direito que não é seu, que é direito de outra pessoa, mas por expressa autorização legal. Fora essas situações de autorizações legais de terceiros buscarem, em seu nome, direito de outra pessoa, senhores, é a própria parte que tem que vir em juízo buscar o seu direito. Quer ver um exemplo clássico? Existe um cidadão chamado João, beleza? João é casado contra Maria. Esqueçam, casado contra, beleza? Então está aqui, João e Maria são casados. Tem um filho chamado Paulo. E possuem João e Maria, um lote de terreno, onde está aqui construída a sua casa. Paulo não mais reside há muito tempo com seus pais. Maior, capaz, já ganhou o mundo. Talvez já até tenha constituído família. Morando na sua residência. Não mais sendo domiciliado junto com João e Maria. O vizinho do João e da Maria, o vizinho do lado de cá, chamado Manuel, invade esse terreno. Tira e derruba a cerca que existe e arrasta a cerca. Invadindo o terreno do João e da Maria. Logo, senhores, nós estamos num caso de um ilícito possessório. De um ilícito contra a posse de alguém. E aí pode existir aquilo que em juízo a gente chama ação de reintegração de posse. Ok? Senhores, a quem é dado promover a ação de reintegração de posse? Proprietário ou possuidor desse bem? Tranquilo. Só que como João e a Maria até agora não tomaram nenhuma atitude contra o Manuel, o Paulo em seu nome, apresenta uma petição inicial, autor, colocando o Manuel como réu nessa ação de reintegração de posse. Senhores, Paulo está buscando o direito dele? Está não. Paulo está buscando o direito dos seus pais. E pode o filho buscar direitos dos pais? A lei não autoriza. Portanto, Paulo está em juízo buscando um direito que não é seu. Buscando o direito de terceiros, buscando o direito de outra pessoa. Portanto, Paulo é ilegítimo, senhores. Paulo não tem legitimidade à busca de um direito que não é seu. Portanto, se o juiz se depara, só para a gente exemplificar, com uma situação dessa, o juiz não determinará a citação do Manuel. O juiz vai indeferir a petição inicial por manifesta ilegitimidade no caso do autor. Poderia também, em outra situação, a ilegitimidade ser do réu. De repente, quem está sendo demandado é alguém que não deve responder pelo direito de outra pessoa. Razão pela qual, diante de uma situação dessa, senhores, nós estamos diante de uma manifesta ilegitimidade. Toda vez, pode julgar aqui, que o juiz se depara com uma petição inicial. Aonde, dentro, por exemplo, desse exemplo, a parte é manifestamente ilegitima? Pronto. Senhores, nesse caso, o juiz indeferirá a petição inicial. Pegamos? Então, esse é o primeiro motivo para o juiz indeferir a petição inicial. Segundo motivo de indeferimento da petição inicial. O autor carecer de interesse processual. O carecer de interesse processual, ou não ter interesse, pressupõe, muitas vezes, que o cidadão está buscando, por um procedimento, algo que ele não poderia buscar. Exemplo. Processo de execução, título executivo extrajudicial. Eu só posso entrar direto, me permita assim usar essa linguagem, só posso entrar direto com o processo de execução, Se eu tenho em mãos um título executivo extrajudicial, e nem todo documento representativo de uma obrigação, de uma dívida, é título executivo, e esse documento que eu tenho em mãos não é título executivo, e mesmo assim eu entro com o processo de execução, senhores, eu sou carecedor de interesse. Eu não tenho interesse em buscar isso aqui, pelo processo de execução, porque me falta o pressuposto do título. Isso é um dos exemplos de falta de interesse. E o juiz, assim, o percebendo, resolve o processo na largada. Portanto, julgou de novo, senhores, essas duas chamadas, condições da ação, que seriam a legitimidade e o interesse. Quando ele, juiz, percebe de plano que a parte é manifestamente legítima, e que o autor carece de interesse processual, o juiz indeferirá a petição inicial. Pegamos? Hipótese do item 4, por favor, vamos lá. O item 4 nos fala, também nós teremos essa situação de indeferimento da petição inicial, quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. O 321, senhores, nós já vimos. O 321 pressupõe, tá, que... Como é que eu vou colocar para os senhores aqui? Trabalhamos o bloco anterior, determinamos ao autor a emenda da petição inicial. Ele não emendou, pronto, acabou. Indeferimento da petição inicial, artigo 321. E o que é o artigo 106, que eu trabalharei depois em ênfase com os senhores? O 106 exige que ele, advogado, advogando em causa própria, decline, quando da petição inicial, qual é ali o endereço, o endereço seu profissional para recebimento de intimações. Se o juiz percebe que não há ali esse endereço, o juiz chamará o advogado do autor ao conserto, à emenda, a trazer esse endereço, se não o fizer no prazo legal, também nós teremos o indeferimento da petição inicial, artigo 106, que nós trabalharemos, em ênfase, quando aí sim a gente estiver lidando com atos do advogado. Mas desde logo, senhores, eu peço a vocês que, se possível, já deem uma lida no artigo 106. Não vou laminar para não perder o ritmo nosso aqui, mas o 106 é isso. Eu exijo que o advogado, estando advogando em causa própria, explicaremos isso melhor em momento oportuno, ok? Que ele advogado, nesse caso, advogando, digo novamente em causa própria, decline ali o seu endereço. Se não o fizer, o juiz manda consertar, se não, é motivo de indeferimento. Portanto, item 4, pode julgar, beleza? Artigo 330, motivo de indeferimento. Se não atendidas as prescrições do 106, deem uma lida, peço aos senhores, e 321. Mas também nós indeferiremos a petição inicial, quando ela, a petição inicial, for inepta. Ou seja, ela, a petição inicial, não está apta a viabilizar ali a citação do réu. E é interessante, porque a lei sempre nos falou de inépcia, e agora a lei até nos traz um novo motivo de inépcia. Vamos lá? Vamos ver o que é uma petição inicial inepta. Porque o parágrafo 1º, do artigo 330, é que vai justamente trabalhar isso para a gente. Por quê? Considero inepta a petição inicial. Quando? Lê faltar pedido ou causa de pedir. Ok? Aqui, uma petição inicial. Que não contenha pedido, que não contém causa de pedir, não tem como eu chamar o réu a exercitar o seu direito de defesa. Então é uma deficiência, que uma vez encontrada pelo magistrado, implicaria no indeferimento da petição inicial. Alguns podem até me questionar. Oi, Val, mas não seria isso regularizável? Concordo com os senhores. Há falta de pedido? Chama o autor para consertar. Aí, se ele não emendar, item 4. Indefira a petição inicial, 330, item 4, porque não atendido. Artigo 321. Beleza. Mas, de qualquer forma, a lei costuma sempre falar para a gente, inépcia pressupõe deficiências que nós encontramos na estrutura da causa de pedir, nos fatos, nos fundamentos, no pedido também. Então, essas deficiências tornam a petição inicial não apta ao regular segmento desse procedimento. De qualquer forma, mesmo sendo possível o conceito, a emenda, trabalhem sempre dessa forma. Pode julgar motivo de indeferimento inépcia da petição inicial. Quando lhe faltar pedido, a ela a petição inicial, ou causa de pedir. Quando o pedido for indeterminado. Senhores, isso aqui é uma novidade dentro da estrutura normativa, daquilo que seria uma petição inicial inepta, ok? E nós tivemos oportunidade já, nessa aula, de enfrentar, justamente, pedidos. Tanto que, já tendo oportunidade, levarei os senhores, por favor, estou subindo aqui, ok? Ao artigo 324, lembram dele? Nós discutimos, em bloco de aula anterior, quais são as situações em que é lícito que seja formulado pelo autor pedido genérico. Nas ações universais, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências, quando a determinação do valor do objeto, determinação do objeto ou valor da condenação, depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Nessas três hipóteses do artigo 324, permite a lei formular pedido genérico. Entretanto, senhores, é tão somente nesses motivos que a lei permite que sejam formulados pedidos genéricos. Portanto, se eventualmente há um pedido indeterminado, um pedido genérico, salvo as hipóteses em que a lei assim permite, senhores, essa petição inicial é considerada inepta, porque a parte autora faz um pedido indeterminado sem que tenha o permissivo para tanto, sem que o artigo 324 nos dê esse permissivo. Portanto, por enquanto, petições iniciais ineptas, falta de pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado, salvo as hipóteses, coloque uma referência cruzada do artigo 324. E tem três. Também considerarei inepta a petição inicial, quando, da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão. O cidadão está expondo uma coisa na causa de pedir e pedindo outra coisa completamente diferente. Não tem como. E também, item 4, por gentileza, pode julgar. Quando contiver ela, petição inicial, pedidos incompatíveis entre si. Sabemos que um dos requisitos de acumulação de pedidos é justamente que os pedidos sejam compatíveis. Ok? Só para lembrar os senhores. Está aqui, é permitido o artigo 327, acumulação de pedidos, não é isso? Desde que os pedidos sejam compatíveis entre si. Matéria que nós já tivemos oportunidade de discutir com vocês. Portanto, senhores, toda vez que a gente tem, pelo menos segundo a lei processual, parágrafo primeiro, artigo 330, item 4, pedidos incompatíveis entre si, nós consideraremos inepta a petição inicial. Então, não é difícil guardar quais são os motivos de inépcia. Motivos de indeferimento, quando a petição inicial foi inepta, parte manifestamente legítima, autor carecer de interesse processual. Mandou emendar, não emendou, não cumpriu 321. Mandou o advogado ou autor trazer o correto endereço, artigo 106, não trouxe. Estou indeferindo a petição inicial, sendo motivos de inépcia, portanto, também motivos de indeferimento. Ok? Eu posso gravar, isso é motivo de inépcia, portanto, também é motivo de indeferimento. Falta de pedido ou causa de pedir? Da narração, não decorrer logicamente a conclusão? Então, pedidos incompatíveis entre si e agora também, quando realizado um pedido indeterminado. Salva as hipóteses do artigo 324, aonde permite a lei, excepcionalmente, pedido genérico. Pegamos? Ótimo. Só que a lei também nos dá aqui, agora, um outro motivo de inépcia. E ela pressupõe a seguinte visão, a seguinte relação processual. Existe um determinado contrato, portanto, nós temos nesse contrato alguém que é devedor, alguém que é credor. Só que o devedor acredita que existem nesse contrato cláusulas abusivas que impactam no valor da sua prestação e que, portanto, existe abusividade de valores. Por exemplo, algo muito discutido, em alguns contratos, notadamente em contratos bancários, abusividade de juros. Senhores, o que que esse devedor pode? Esse devedor pode vir a juízo justamente para discutir a abusividade dessas cláusulas, solicitando, inclusive, que o valor da sua prestação seja reduzido, já que os juros são abusivos, esse valor de prestação que eu estou pagando mensalmente está equivocado, eu deveria pagar só isso daqui. A isso a gente chama ações revisionais. Ações revisionais aonde o devedor é o autor e aonde o réu é o credor. Beleza? discutindo o devedor discutindo o devedor esses valores abusivos. Só que a lei não permite que esse devedor venha em juízo e de forma tão somente genérica afirme a existência da abusividade. não. A lei vai exigir, na verdade, que esse devedor diga de uma forma muito precisa quais as obrigações contratuais que ele está aqui controvertendo. Ele não pode dizer, ah, tem juros abusivos. Tá, mas esse contrato é composto de vários índices de juros, de correção monetária. O que é que realmente você está discutindo? E mais, tem ele, então, o devedor que afirmar qual seria, então, o valor da sua prestação? Ok? Isso aqui a gente percebe, senhores, como algo ligado a princípio de boa fé. Não pode simplesmente o devedor, de forma genérica, falar, tem abusividade, não me precise qual é. E me diga, então, quanto que isso impacta no valor da sua prestação. E aí, então, você tem em devedor a obrigação de continuar fazendo o pagamento dos valores que você acredita devido? Depois a sentença vai examinar se esses valores que você acredita devidos realmente o eram ou não. Se ele, devedor, não indicar quais são as obrigações controvertidas, se ele não afirmar qual é o valor devido e não continuar fazendo esse pagamento, senhores, indeferimento da petição inicial, porque isso também é visto pela lei como motivo de inépcia. Vamos lá? Parágrafo 2º, artigo 330. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, como nós falamos, de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de indicar, de quantificar, como eu falei com os senhores, o valor em controverso. E na hipótese, se ele não continuar a pagar a tempo e modo, também nós teremos o reconhecimento dessa inépcia, porque na hipótese do parágrafo 2º, o valor em controverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. É isso que nos fala justamente o artigo 330 em sua interesa, que é a figura do indeferimento da petição inicial. Pegamos, senhores, no próximo bloco, nós trabalhamos a rotina desse indeferimento, a rotina procedimental.